Eu sei o que mais que o mundo acha, vagabundo. Vagabundo é você, rapaz! Você tá louco? Seu lixo! Respeita a população! O senhor respeite a população! O senhor é investigado, sim! Fala, pessoal, beleza? Bruno Fonseca aqui. Hoje eu tô um pouco mais arrumadinho, tô na Câmara Municipal de São Paulo. Vai ter uma audiência pública já já e vai contar com a presença do presidente da comissão, vereador Sinival Moura, do PT. Vereador Sinival Moura, do PT, que segundo algumas entrevistas, segundo algumas reportagens, teria, não tô dizendo nada, teria feito um elo com uma organização criminosa. Eu acho que nem vai listar o nome. Então vamos questionar o vereador sobre isso, né? Vamos ver se ele tá fazendo jus ao partido que ele tá. Fala todo mundo, fala. E eu não posso comentar nada. Pessoal, vamos ser chamados agora pra falar na audiência pública. Bruno Fonseca! Bom, pessoal, bom dia a todos aqui. Bom dia ao vereador Adilson Madeu, vereador Sinival Moura, todos os vereadores. Boa volta de recesso a todos. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno, tenho um canal no YouTube. Eu acompanho a Câmara, já trabalhei aqui, li a pauta da audiência de hoje e queria dizer que vocês podem contar com o meu apoio naquilo que for necessário. Conversei com uma pessoa que foi muito querida comigo, o Valentim. Imagino que ele seja um dos representantes aqui dessa manifestação e é importante vocês estarem aqui, é importante a voz da população, então contem com o meu apoio. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui é pai ou mãe? Se puder levantar o braço aqui, quem tem uma família? Pô, gente pra caramba, né? Quem aqui também vem pra Câmara e espera que eles defendam vocês de verdade? Que eles estejam aqui pra defender vocês? Pra todo mundo, né? Mas, ô presidente, o senhor investigado, o presidente, por, teoricamente, fazer parte de uma organização criminosa, o senhor acha que isso não abala a cidade de São Paulo e a gente ir contando com o apoio do senhor? Não, meu tempo tá passando, governador. Meu tempo tá passando. Fala, todo mundo fala. E eu não posso comentar nada. Eu tô com vocês nessa manifestação aqui, pessoal. Eu tô com vocês aqui, sim. Eu tô com vocês nessa manifestação. Eu tô com vocês, sim. Eu tô com vocês, sim. Eu tô com vocês. Vocês sabem disso. Eu tô com vocês aqui. Eu tô com vocês aqui, sim. Eu tô com vocês nessa manifestação. Se você não gostou, não vai embora. Eu já era. Então, continuando, porque meu tempo tá rodando. Quando for sua vez de falar, você fala. Terminou de matar. Pessoal, eu tô com vocês nessa manifestação. Só que a gente não pode passar pano pra político. A gente tá cansado disso. Ô, presidente. Ô, pessoal. Não querem deixar eu falar. O tempo tá rodando. Ah, regola. Pessoal, obrigado. Isso é a população olhando com a população. A gente não pode passar pano pra político, não. O senhor sabe do que o senhor é investigado. E, Amadeu, não adianta vir gritar comigo, porque o próprio representante dele disse que o senhor tá contra ele. Então, não vem gritar comigo aqui, não. Porque eu respeito o senhor como parlamentar, mas eu sou a população. E eu pago o salário de vocês, como todo mundo aqui também. Não vamos passar pano pra político. Vocês contem comigo. Eu tô com vocês nessa luta. E muito obrigado. Respeita a população. O senhor respeite a população. Ele não respeita a população. O senhor é investigado, sim. Mas a população tem que ter a voz ativa. A população não pode se calar contra esses absurdos vindo da Câmara Municipal. O senhor sabe que é investigado. Vocês contem com o meu apoio. Não vamos passar pano pra político, não. Não vamos passar pano. Vagabundo é você, rapaz. Você tá louco? Você é o lixo. Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o vereador, Gertato. Vereador, se puder explicar pro pessoal um pouquinho da comissão, como é que funciona esse processo legislativo. Assim, aqui é um momento histórico. Isso. Porque lá em Brasília, depois de 30 anos, conseguiram um texto, né, aprovar na Câmara, hoje está no Senado, uma reforma administrativa. São Paulo, como o terceiro maior orçamento do país, só perde pra União, só perde para o próprio Estado. Então, nós lá, um mês atrás, tínhamos chamado essa audiência pública. O Bernard App esteve aqui, fez a introdução, quer dizer, de forma online, que foi o coordenador da reforma tributária. Então, eu acredito que é um momento histórico, né? Há uma divergência entre os municípios com a questão do ISS. Está aqui o secretário de fazenda do município. Esse é o objetivo, ampliar esse debate sobre a reforma tributária. Vereador, muitas pessoas pensam que a questão política e ideológica só acontece em Brasília. Mas existe divergência aqui na Câmara. Como que é pro senhor essa divergência ideológica entre partidos na mesa da comissão? Olha, eu presido a comissão já há sete anos. Hoje, da oposição, declaradamente sou eu. Mas eu tenho uma relação muito tranquila, muito republicana. Nunca tive problema com a comissão de finanças e orçamento. Os requerimentos aqui, a gente não olha para a coloração partidária. Diria que é uma convivência pacífica, democrática. Está aí o resultado. Estamos aqui com o governo do município, governo do estado, tribunal de contas e o governo federal na mesma audiência, na mesma mesa. O vereador Senival Moura é do seu partido. Faz oposição junto ao senhor. Vereador, como é que é fazer bancada junto de um vereador que está sendo investigado por associação com organizações criminosas. E até o senhor próprio teve algumas investigações da Receita de que estaria investindo um milhão de reais de campanha numa gráfica da própria família. Me ferrei. Isso atrapalha o município. Olha, eu não tenho conhecimento que ele está sendo investigado. Está sabendo legal. Eu confio plenamente no meu líder, o vereador Senival Moura. Ficado demais. Tá? E o vereador Senival Moura é um cidadão de coragem. Porra. Tudo isso. Em momento algum, ele se retirou desta casa. Em momento algum, ele deixou de estar à disposição da justiça. Essas acusações, o senhor acha que isso tem muita correlação também com o partido que os senhores fazem parte? É um partido que já tem esse histórico de corrupção. E até o presidente nosso que declaradamente e provadamente é um corrupto. O senhor acha que isso tem relação também com isso? Olha, quem está falando que tem histórico de corrupção é você. É justiça, meu vereador. Terminou de matar. É justiça? Sim, senhor. Então vai lá e traga para a justiça, porque o teor de você fazer a entrevista era outro aqui, viu? Muito obrigado, viu? Ah, rigor. Mas o senhor não quer falar mais nada a respeito da corrupção do PT? Eu estou conduzindo uma comissão de finanças e você me pediu alguns minutos. Você já está me tomando 10 minutos. Eu estou com o secretário na mesa. O senhor se arrepende de fazer parte do PT? Jamais. Eu sou fundador do PT. O senhor se arrepende de fazer base para um presidente que roubou a gente? Paulinho Vulcão está boladão, mano. Ele te roubou? Sim. Ele não me roubou. É mentira! Roubou sem senhor. Muito obrigado. Eu não estou suportando mais. Eu me arrependo de estar falando com você. Tá bom, obrigado pela atenção, vereador. Fala, pessoal. Beleza? Acabei não conseguindo fazer uma finalização muito boa lá na Câmara Municipal. Vou contextualizar o vídeo para vocês, então. Em primeiro momento, eu questionei o vereador Cineval Moura. Vereador que tem, sim, investigações e acusações de, teoricamente, fazer parte e alianças com o crime organizado. Isso não é uma acusação minha. Eu não acusei ele, não falei que ele é ou não é. Falei que existem investigações e isso mancha a imagem da Câmara Municipal de São Paulo. O vereador João Jorge, após a minha fala, e vocês viram aí no vídeo, disse que se o vereador Cineval Moura não me processar criminalmente, ele vai... Vereador João Jorge, eu apoiei junto com o senhor a reforma do plano diretor. Eu era o único apoiando lá o senhor. E o senhor fala isso agora. A política, ela é realmente muito traiçoeira. O senhor, que é da base do prefeito Ricardo Nunes, votou no Bolsonaro e agora faz isso. Isso é uma grande traição, mas eu aceito o pedido de desculpas do senhor. Após isso, durante os corredores da Câmara, encontrei também o vereador do PT, Jair Tato. Falei que ia fazer uma entrevista, ele topou, acabou não gostando das perguntas. Mas o vídeo tá aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse canal, curtam o vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhem com o amigo, com a família no Instagram, onde vocês quiserem, aqui no YouTube mesmo. Comentem o que vocês acharam desse vídeo e, lógico, se inscrevam no canal. Tamo junto, um grande abraço do seu amigo Bruno Fonseca.